Um giro de notícias aqui na nossa região com a Simone Oliveira. Olá Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! E bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. E vamos com o nosso giro de notícias. Em Pará de Minas, um motociclista de 26 anos morreu após ser atingido por uma pedrada. Ele perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. A polícia militar localizou o suspeito de 20 anos. Na casa dele foram apreendidas porções de maconha. Ele foi preso e levado à delegacia. Em Itapecerica, o motorista de uma carreta morreu em acidente na BR-494. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma testemunha contou que o motorista, de 42 anos, perdeu o controle da direção numa curva e o veículo tombou. O condutor da carreta morreu no local. Em Formiga, uma mulher de 55 anos ficou ferida após o veículo que ela dirigia cair em uma ribanceira de cerca de 3 metros na rodovia MG 050. A condutora foi socorrida pelo SAMU. Uma testemunha contou à Polícia Militar Rodoviária que a Fiat Strada estava em zigue-zague e que saiu da pista e caiu na ribanceira. Ainda em Formiga, um acidente foi registrado na rodovia BR-354. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um veículo Pajero TR-4 capotou após o condutor perder o controle da direção, possivelmente devido à derrapagem em poças de óleo na pista. O motorista de 64 anos e mais três passageiros de 60, 63 e 19 anos tiveram ferimentos leves. Em Passos, um pintor de 24 anos morreu após se desequilibrar em um telhado e sofrer uma descarga elétrica. O homem chegou a ser socorrido, mas chegou ao pronto-socorro em estado grave, com parada cardiorrespiratória e não resistiu. Familiares contaram que o pintor estava reformando o sobradinho onde mora. A perícia da Polícia Civil acredita que a descarga elétrica tenha ocorrido após a vítima encostar o cabo de pintura de alumínio na afiação. Desejando uma semana abençoada a todos, Simone Oliveira para o Jornal da Onda.